Com nossas resoluções de questões, nós vamos fazer um reforço de conteúdo do assunto álgebra Problemas do Primeiro Grau, perfeito, gente? São situações problemáticas que nos levam a resolvermos por equação do primeiro grau, perfeito? Ou mesmo por um sistema de equações do primeiro grau, perfeito? Então, gente, vamos ler mais uma, fazer mais essa? Duas pessoas têm juntas 70 anos, subtraindo-se 10 anos da idade da mais velha E adicionando-se esses 10 anos à idade da mais nova, as idades ficam exatamente iguais Qual é a idade da mais jovem? Vem aqui quatro itens, né? Vamos ver qual deles será verdadeiro? Vamos lá, gente, vamos lá Vamos chamar de N, tá bom? N, N de nova, tá bom? N, a idade da pessoa mais nova E aí eu vou fazer o seguinte, eu tinha a condição de chamar, de repente, a mais velha de V, não é? Mas aí eu caía no sistema Para que nós façamos isso, usando apenas a equação do primeiro grau, olha o que eu vou fazer Eu vou chamar a mais nova de N, tá certo? E com isso a mais velha passará a ser quanto? 70 menos N Concorda? A soma das duas não é 70? Vamos supor, se essa mais nova tiver 20 A gente vai descobrir que a mais velha tem quanto? 50 E por que a gente vai descobrir? Porque a gente fez 70 menos a idade da mais nova 70 menos 20, 50, perfeito? Então, se eu chamar a idade da mais nova de N, a idade da mais velha será representada por 70 menos N Dessa forma, gente, eu trabalharei o meu problema usando apenas uma única incógnita, que no caso é a idade da mais nova Perfeito? Então, tá feito? Então, a mais nova, a idade dela é N e a mais velha, a idade é 70 menos N Perfeito? E aí vamos ler a segunda parte do problema Se eu tirar 10 anos da idade da mais velha, vamos fazer isso, 70 menos N é a idade da mais velha, menos 10 anos E quando eu faço isso, gente, né? Isso fica igual a quem? Quando eu pego a idade da mais nova e somo esses 10 anos que eu tirei da mais velha Olha lá, a idade da mais velha menos 10 é igual à idade da mais nova mais 10 Perfeito? E aí eu tenho aqui uma equaçãozinha simples do primeiro grau É só resolver que eu chegarei à idade da mais jovem Tá bom? Vamos ver então, olha só, vamos brincar com isso aqui Vamos lá, olha só O que eu vou fazer aqui? Eu vou levar esse menos N para lá Mas antes eu vou ver o seguinte, 70 menos 10, isso dá 60 60 menos N é igual a N mais 10, tá certo? Vamos trazer o 10 para o primeiro membro e vamos levar esse menos N para o segundo Eles vão trocar o cenário, não é isso? Ficaria assim, 60 menos 10 é igual a N mais N N mais N é 2N, perfeito? N mais N é 2N Tem um negócio aqui errado, deixa eu tirar isso daqui Que isso aqui não tem nada a ver não, por favor Isso aqui furou, tá certo? 60 menos 10, isso dá 50, é igual a 2N Olha lá, 2N é igual a 50 E aí fica fácil, descobrimos que o N é igual a 50 sobre 2 E o N então é igual a 25 anos A mais jovem, a mais nova, ela tem quanto? 25 anos e a nossa resposta certa estaria na letra C É sempre bom verificarmos, não é isso? É sempre importante a gente verificar para que a gente tenha certeza de que acertou o problema Ou se de repente a gente verificar e não der certo, a gente tem certeza que não acertou A gente pode fazer de novo, repensar o problema Para que é aí que a gente chegue na resposta correta Tá bom? Vamos verificar? Olha só, a mais nova tem quanto? 25 anos E com isso a gente descobre que a mais velha tem 70 menos 25 A mais velha tem 45 Vamos ver se a segunda parte do problema está A gente vai compreender e vai dar certinho Olha só, se eu pegar a mais velha 45 Se eu tirar 10 anos, ela vai ficar com 35 anos Se eu pegar esses 10 anos e somar com os 25, que é a idade da mais nova 25 mais 10, 35 Ou seja, 35 é igual a 35 Confirmando, gente Nossa resolução está corretíssima E aí, se a gente está em uma prova, gente Quando a gente faz a verificação, né A gente já fica mais aliviado, mais tranquilo Já sabe que acertou essa questão E se for o caso, na verificação, você perceber que não está dando certo O que você pode fazer? Você vai fazer de novo a questão, perfeito? Até que você chegue ao resultado correto Isso, claro, dependendo do tempo que você tem na prova Mas normalmente a gente tem condição de fazer isso O importante é que a verificação te dá uma tranquilidade Quando você, essa tranquilidade acontece Claro, quando você verifica que está certo Às vezes pinta o nervosismo quando você vê que está errado Mas assim que você acertar Esse nervosismo vai embora e volta à tranquilidade O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site matematicamutofácil.com Espero a sua visita por lá, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho Pela atenção, até a nossa próxima vídeo-aula Essa vídeo-aula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site matematicamutofácil.com E aí Obrigado.